Bom pessoal, hoje nós vamos demonstrar como fazer o acesso ao canal Evangelho e Espiritismo, canal de assinantes do ser, através de uma TV com Smart TV. Provavelmente, se a sua TV for Smart TV, ela vai ter o aplicativo do YouTube instalado nela. Lembrando que você vai precisar ter já feita a inscrição no canal através de um computador. Infelizmente, ainda o YouTube não disponibiliza fazer esse tipo de inscrição através dos aplicativos. Basta você entrar no endereço www.evangelhoespiritismo.com.br e fazer a inscrição. Bom, o primeiro passo é acessar o conteúdo da sua Smart TV, os aplicativos da sua Smart TV e ir até o aplicativo do YouTube e entrar nele. Depois que você fizer isso, você vai procurar no canal de inscritos aqui, na sua parte. No caso, a minha TV é uma TV Samsung. Pode ser que os aplicativos em outras TVs sejam um pouco diferentes, ok? Então, você vai aqui à esquerda e procurar nos inscritos, inscrições, procurar o canal Evangelho e Espiritismo. Aqui, basta você selecionar qual é a palestra ou o estudo ou o vídeo que você quer assistir e ele já vai começar a passar. Lembrando que o SER disponibiliza todo o conteúdo em Full HD no canal. A qualidade do vídeo que você vai assistir, ela é de acordo com a internet que você tem na sua casa ou onde você estiver assistindo, onde você estiver acessando, ok? O YouTube vai te entregar o vídeo na melhor qualidade possível. Mas isso depende da internet que você tem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no site www.evangelhoespiritismo.com.br Um abraço e até mais!